Nós vamos conversar agora, aqui no estúdio ao vivo da Rádio da TV Jornal, com o pré-candidato a prefeito de Teresina, empresário, professor Tony Kerley. Ele é pré-candidato a prefeito pelo Novo. Seja bem-vindo, bom dia, pré-candidato. Bom dia, Ari. É um prazer enorme estar aqui no sistema meio de comunicação, estar aqui no seu programa Banca de Sapateiro e bom dia a todos que nos escutam e nos assistem nesse momento. Professor Tony Kerley, o senhor tem uma história vitoriosa como professor universitário e como empresário também. Ou seja, um empresário conhecido, respeitado, tem uma história muito positiva. Entrar para a política não surpreendeu não, seus amigos? Surpreendeu, meu amigo. Surpreendeu muita gente, inclusive a mim mesmo. Eu faço parte do Partido Novo, que é um partido feito por pessoas comuns, cidadãos comuns, sem nenhum cacique político, sem nenhum membro da velha política. E fui convidado pelo partido a concorrer à prefeitura de Teresina, nesse momento como pré-candidato e em breve como candidato depois das convenções. A princípio, quando o partido me convidou, eu mesmo fiquei surpreso. Mas a gente entende que a política é o único instrumento de transformação da nossa realidade social. Como a gente enxerga todo esse sucateamento da cidade de Teresina, que vem acontecendo ao longo das últimas décadas e falta uma política pública de geração de emprego e renda, que a gente consiga ter a nossa cidade com o desenvolvimento que ela merece, eu resolvi aceitar esse convite com o partido e já estamos aí nesses seis meses de pré-candidatura. Muito bem. Eu gostaria de saber qual é o diferencial do pré-candidato Tony Kerley em relação aos demais pré-candidatos. Por exemplo, ao doutor Silvio Mendes, que é pré-candidato da União Brasil, já foi prefeito duas vezes. Ao pré-candidato do PT, o deputado estadual Fábio Novo. Qual é o seu diferencial? Bem, primeiro ponto, Ari, é que nós somos o único grupo político que vai estar nessas eleições que não faz parte da velha política, que não tem nenhum cacique político por trás. Então, a gente vê o pré-candidato do governo do estado PT, que o nosso partido, o Partido Novo, faz oposição em nível federal, veemente ao PT. Nós somos um dos partidos que hoje fazem mais oposição e que somos completamente opostos por acreditarmos no processo empreendedor e na geração de emprego e renda como ponto central de desenvolvimento do país, por acreditarmos em pautas que defendem o livre mercado, por exemplo. Mas também somos opostos a essa gestão da Prefeitura Municipal de Terezinha atual, que sucateou a cidade nos últimos três anos. E, principalmente, também a gestão do ex-prefeito Silvio Mendes, é o grupo político dele, que passaram praticamente 30 anos na Prefeitura de Terezinha, não resolveram os problemas estruturais da cidade. Então, às vezes, eu vejo pessoas hoje falando, Ari, em toda uma revolta na gestão atual, mas querendo trazer pessoas que já fizeram parte da gestão no passado, em que representam o mesmo grupo político. Você tem, inclusive, o vice, o pré-candidato a vice-prefeito do ex-prefeito Silvio Mendes, ele foi o arquiteto da gestão do doutor Pessoa, o João Valencar. Ele fez parte de todo esse projeto de fatiamento da Prefeitura de Terezinha entre os vereadores e que fez com que Terezinha se encontrasse dessa forma de abandono que a gente tem atualmente. Muito bem. Eu já tenho uma participação aqui do Luiz Márcio, e ele comenta exatamente isso. Ele disse, pré-candidato, o senhor mencionou aí o PT, mencionou o ex-prefeito Silvio Mendes. O que o senhor acha do vice dele estar com o doutor Pessoa até janeiro deste ano? Obrigado, Luiz Márcio, pela participação. É, Ari, a gente percebe que o pré-candidato a vice-prefeito do doutor Silvio Mendes, que é o João Valencar, como eu disse, ele foi o arquiteto dessa gestão do doutor Pessoa. Ele fez parte da eleição do doutor Pessoa, foi um dos responsáveis por colocar ele lá, por toda essa tragédia da Prefeitura, e principalmente fez parte da gestão. Ele saiu agora recentemente com praticamente mil cargos na Prefeitura, tinha o comando, na maioria desses anos, de gestão da Saad Sul, que é a maior, digamos assim, nesse sistema de subprefeituras que a gente tem na cidade de Teresina, corresponde à maior região. E parece muito interessante, Ari, porque foi uma pessoa que já traiu, por exemplo, o ex-governador Wellington Dias, ele traiu um aliado político dele, o Robert Rios, ele tem uma história política de mudança de lados, de um lado para outro. Então, eu fico curioso, Ari, para saber o que foi que levou, por exemplo, ele aí aceitar o serviço do doutor Silvio Mendes, largar todos esses cargos que tinha na Prefeitura de Teresina, que tipo de acordo foi feito. Então, por esse ponto, a gente fala que nós realmente somos o único grupo político que tem mãos limpas nesse processo eleitoral, que a gente não faz parte nenhum desses grupos políticos tradicionais, assim como o blocão de partidos do PT, que a gente tem aí mais de 12 partidos no mesmo grupo político, fazendo todas essas alianças tradicionais que a gente já conhece. Olha, a dona Maria Luíza diz o seguinte, o novo é conhecido em todo o Brasil por fazer campanhas orgânicas defendendo o voto espontâneo, sem o uso da estrutura e sem compra de votos. Mas aqui em Teresina, o senhor acha possível se eleger sem comprar votos? Claro que é possível, porque a gente teve uma eleição anterior que mostrou todo esse sentimento de indignação da população teresinense. O doutor Pessoa, ele tirou 34% dos votos, mas, na verdade, aqueles votos que ele tirou, que ele foi primeiro lugar ali no primeiro turno, esses 34% não eram votos deles. Eram 34% da população teresinense, dizendo a seguinte mensagem, nós não queremos mais esse grupo político que está há praticamente 30 anos na gestão da prefeitura. A gente não aceita mais, porque reformas estruturantes não foram feitas na cidade de Teresina. A gente teve uma outra pré-candidata que chegou a tirar 10% dos votos que ela se dizia como a mudança, como a verdadeira mudança. É fato. Mas que o eleitor teresinense, na época, votou nesse sentimento de esperança e nesse sentimento de mudança. Somados esses 34% com esses 10%, nós temos 44% do eleitorado de Teresina só no primeiro turno, que realmente já, desde 2020, clama por mudança. Essas pessoas que elegeram doutor Pessoa, na verdade, colocaram uma figura caricata ali na prefeitura que não fez nada, pelo contrário, sucateou a nossa cidade. Você acha que esse desejo de mudança, ele morreu? Você acha que esse desejo de mudança foi saciado, foi satisfeito? Pelo contrário. Quando a gente anda hoje nas comunidades de Teresina, a gente vê uma verdadeira revolta com toda essa velha política. A gente vê uma revolta do cidadão com toda essa estrutura de poder que se perpetua há anos na nossa cidade. Olha só, o Vicente, da Santa Maria da Codipe, diz o seguinte, uma vez que o senhor seja eleito, o senhor deveria dialogar com todas as outras forças políticas. Porque o senhor criticou as gestões tucanas representadas, inclusive, pelo pré-candidato Silvio Mendes que ficaram em três décadas no poder, a gestão petista. Ele disse, uma vez eleito, o senhor não vai dialogar com essas forças? Ele pergunta. Claro, o diálogo é perfeitamente natural. A crítica que nós fazemos aqui é esse processo eleitoral de formação de alianças do toma-lá-da-cá, do partido que vem para o meu lado a partir de uma troca de uma secretaria, do partido que vem para o meu lado a partir de um oferecimento de estrutura. E esses políticos tradicionais falam muito em estrutura, mas, na verdade, a gente sabe o que isso significa na prática. Só que o diálogo é importante no processo de gestão. E aí você diz, ah, mas isso é impossível, isso é utópico. Não. No estado de Minas Gerais, do governador Romeu Zema, do Partido Novo, ele foi eleito com o voto popular e fez uma gestão completamente técnica. Seus secretários foram escolhidos completamente por meio de processo seletivo, sem precisar fatiar o governo entre deputados, sem precisar fatiar, como se fosse uma prefeitura, no caso de uma prefeitura, com vereadores, mas dialogando com esses políticos, mostrando um projeto verdadeiro de transformação. E a população não aguenta mais isso, Ari. Não aguenta mais essa política desse modelo toma-lá-da-cá. O governador Mineiro é um dos pré-candidatos à presidência da República em 2026. Ele precisa ser mais conhecido, por exemplo, no Nordeste. Ele virá durante a campanha Teresina? Olha, Ari, hoje nós já temos confirmados, de certeza, de membros do Novo, o presidente nacional do Novo, o ex-procurador da Lava Jato, o deputado federal mais votado do estado do Paraná, o Deltan Dallagnol, que é embaixador nacional do Novo. Já temos confirmado a presença de deputados federais do partido, inclusive, neste momento, ainda não temos todas essas pessoas já no próximo final de semana aqui em Teresina, porque estamos dependendo apenas da agenda do governador Romeu Zema, que ele já deixou claro para nós que ele tem interesse total em Vinha Teresina. Assim que conseguirmos essa brecha na agenda, todo esse time nacional do Novo virá aqui para que a gente possa mostrar a força do partido, de um partido que respeita o cidadão. A gente respeita o Brasil, respeita o piauiense e o terezinense. Olha, o Paulo de Carvalho é morador do bairro Lourival Parente, na Zona Sul, e ele disse, criticar é fácil, eu quero ver, é realmente cumprir na prática as promessas, uma vez que seja eleito. Meu amigo, a gente tem, meu iluso cidadão, exemplos práticos do Partido Novo ao longo do país. Deu o exemplo do governador Romeu Zema, mas eu vou para a cidade de Joinville, Santa Catarina, prefeito Adriano Silva, do Partido Novo. Nós temos um alinhamento muito forte no nosso partido de propostas, que as políticas que você vê implementadas num estado, numa cidade, elas são de âmbito nacional. Então, o que é feito na cidade de Joinville, também é feito pelo prefeito Falcão do Partido Novo, na cidade de Patos de Minas. Então, o Adriano Silva, ele foi eleito contra toda uma estrutura de poder, de partidos tradicionais do PT, do PSDB, que existiam na sua cidade, e ele conseguiu mostrar para a população que não é preciso mais ter essa velha política. Resultado, ao final da sua gestão, hoje a revista Istoé, divulga que ele é o prefeito melhor avaliado do Brasil, com 93% de aprovação. A revista Istoé divulgou que a cidade de Joinville é a melhor cidade para se morar no Brasil, é uma das cidades que mais gera emprego e renda. Hoje você tem pessoas indo de todo o país para lá em busca de emprego, porque a cidade tem uma condição ali praticamente de pleno emprego. Esse tipo de gestão técnica, focada na geração de emprego, que a gente quer trazer para a Teresina. Olha só, Orlando Taxista, muito obrigado pela audiência, Jurandir do bairro Pissarra também assistindo o programa. O candidato a prefeito, ele sempre usa, sempre utiliza os pré-candidatos a vereador para reforçar a sua campanha, chamado o exército que vai às ruas, pedir voto para o pré-candidato a prefeito. Como é que está a chapa de pré-candidatos a vereador do novo? Hoje nós temos 38 pessoas aprovadas no processo seletivo, que delas nós tiraremos os 30 nomes possíveis que lançaremos na convenção no mês de julho. Por que aprovadas no processo seletivo? Porque o novo é o único partido no Brasil que faz um processo seletivo. Ele verifica os antecedentes dessa pessoa, ele verifica se essa pessoa não já foi envolvida em esquema de corrupção, porque nós batemos no peito e podemos dizer que somos o único partido com representação na Câmara que nunca teve um mandatário envolvido em escândalos de corrupção. Então, a gente tem uma preocupação de saber se aquela pessoa realmente vai representar os nossos ideais de transformação da sociedade e não colocar uma pessoa simplesmente porque ela tem 5 mil votos, 3 mil votos, 2 mil votos, mas pessoas que já têm práticas de compra de votos, por exemplo. esse tipo de pessoa a gente não aceita no Partido Novo. Por isso que a gente tem nesse momento pessoas que são expoentes nas suas diferentes áreas como professores, advogados, engenheiros, médicos, mas não temos nenhum político tradicional. Olha só, muita gente perguntando aqui pré-candidato Tony Kerley um pouco da sua história, né? Eu falei que você era bastante conhecido do meio empresarial, professor universitário, mas do grande público, né? O senhor tem esse desafio, essa missão, se tornar conhecido. Quem é Tony Kerley? Perfeito. Esse é o nosso principal desafio hoje, se tornar conhecido. Porque de acordo com a última pesquisa do Instituto da Mostragem, nós temos 4,5% das intenções de voto dentro de um nível de conhecimento de apenas 14% da população terezinense, ou seja, 86% dos terezinenses nunca ouviram falar no nosso nome. Então, a gente tem mais do que um terço de intenções de voto dentro daqueles que nos conhecem. Então, esse exercício de se tornar conhecido é, sim, o nosso principal desafio. Me apresentando um pouco mais, sou professor universitário há 13 anos, sou formado em administração e formado também em economia, fiz o curso de economia na Universidade Federal, fui aluno do ex-prefeito Firmino Filho, fiz mestrado em administração, fiz um doutorado em administração, tenho essa vasta e ampla formação acadêmica na área de gestão, sou consultor de multinacionais, empresas como Fiat, Coca-Cola e L'Oreal, também sou pesquisador, desenvolvo pesquisas científicas e é por meio desse propósito, desse currículo, dessa formação que a gente tem estudado muito a cidade de Teresina e seus problemas, quem entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Tony com dois N's e Y, Tony Kerley, você botar Tony com dois N's e Y, você vai ver lá, todos os dias ali nós colocamos propostas nas diferentes áreas, saúde, educação, transporte público, então para finalizar, enquanto os outros estão aí discutindo, quantos vereadores nós já temos, quantos partidos nós já temos, nós estamos discutindo todos os dias os problemas de Teresina e as possíveis soluções. A última pergunta vem de um ouvinte nosso também, o Paiva, ele diz o seguinte, e o que o senhor pretende fazer em relação ao transporte público que essa gestão atual terminou de destruir? É, o doutor Pessoa, ele prometeu resolver o problema do transporte público em 100 dias, eu não sei se o relógio, o calendário dele é diferente do meu, mas já passaram-se esses 100 dias e ele não resolveu. A gente já teve na cidade de Teresina ao longo dos últimos 10 anos, 450 ônibus, hoje o número oficial que dizem é em torno de 247, na prática a gente tem em circulação algo em torno de 180 ônibus apenas, porque até o processo de fiscalização a prefeitura não faz mais, então é importante fiscalizar a quantidade de ônibus que as empresas estão colocando nas ruas, faltam ônibus para o cidadão, mas por que que falta? Hoje a gente tem um modelo subsidiado em que metade da passagem é paga pelo usuário e metade paga pela prefeitura, esse valor seria de 6 milhões mês que a prefeitura deveria pagar, o Pessoa está dando calote, ele paga às vezes 3 milhões, às vezes não paga, o que as empresas de ônibus fazem? Retira os ônibus de circulação, então para a gente voltar a ter os ônibus em circulação, o primeiro ponto é a prefeitura honrar com seus compromissos, mas para finalizar, nós falamos já 10 pontos do transporte público, mas eu vou falar apenas um segundo aqui devido o nosso tempo, todas as capitais que deram certo, o governo do estado entrou na jogada e auxiliou a prefeitura nesse processo, de que forma? Reduzindo o ICMS do diesel, do combustível e das peças de manutenção, pneus, amortecedores e reduzindo o IPVA, não só da frota nova, mas da frota antiga de ônibus, que isso é troco para o governo do estado, esse montante, mas para o custo do sistema e para a planilha do transporte público é muito dinheiro, a gente conseguiria ter, inclusive, só com essas duas medidas, mais ônibus em circulação nas ruas e o menor preço da passagem de ônibus. Muito bem, eu quero agradecer ao pré-candidato a prefeito de Terezina pelo partido Novo, o empresário Tony Kerley, à medida que o senhor tiver a agenda e da visita de Daltan Dallagnol, do governador Romeu Zemos, o senhor nos informa que a gente repassa aqui para a nossa audiência. Combinado, Ari, muito obrigado, agradeço você pelo espaço, agradeço o sistema meio de comunicação, aqui o programa Banca de Sapateiro e agradeço a todos vocês, ouvintes, que nos escutam e nos assistem.